Música O topo das montanhas de Yensha, Uzbekistan Música Centro de detenção militar do Uzbekistan Música 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 Quando você começar a fazer isso, eu sei o que vai acontecer. É assim, vem, maminha. E Liret está torto. Agora vem. Vem, garoto. Ande, garoto, luta. Kelly está frustrado com que Liret não luta. Vou te dar um motivo. Vem, acerta meu rosto. Vem cá, acerta aqui, vem. Acerta meu rosto, Ande. Ah, não tem medo, não. Vou fechar os olhos. Olha, vou cantar. Vai, Sherry, amor. Vem, vem, acerta. Três, dois, cinco, seis, sete, oito, nove, sete, o sexta foto. Preparem o tulash em Budapeste, porque Kelly Robinson está chegando. Eu já vi sempre, garoto. Tira uma foto comigo aqui, que vai ficar famoso. Sou espião. 57 a 0. Vai ser 58 daqui a alguns dias. Eu devia botar infinito, porque eu nunca vou perder mesmo. É, é isso aí. É melhor se aposentar, senão vai ficar sem espaço nesse prazo. É, galera, relaxa. Não precisa exagerar. Você está comigo há dez anos e para de puxar meu saco, tá? Para de puxar meu saco, meu irmão. Já valeu isso. É isso aí, tá legal. É isso mesmo, cara. Isso é ridículo. TJ, você está comigo só há três anos. Continua puxando meu saco. Tá, tá legal. É o seguinte, eu tenho umas calcinhas. Alô? Eu tenho umas calcinhas pra vocês com sabor de anis. Alô, senhor. Sim, senhor. Pode esperar um momento. Kelly. Não brinca. Kelly. É o quê? É o presidente. É mesmo? O presidente americano. Ele está querendo falar com o Kelly Robinson. O presidente. Fala aí, presidente. E aí, meu irmão? O que é que manda, meu irmão? Qual é a parada? Está tudo certo. Como é que vai? Tá boa, não releve, desculpa. Ai, senhor Davo, era pra me ligar quando as câmeras estivessem aqui, cara. Meu irmão, você sabe que é meu irmão. É isso aí. Ouvir dizer que vai pra cuda festa e temos uma situação muito estranha. Sério? A América precisa de sua ajuda. Tá legal, tá tudo limpo. Precisamos de alguns serviços. Negócio fechado. Tá legal, a gente se fala, amigo. Não se esqueça. O presidente está querendo um favor. Ele disse que a América está precisando de mim. Que favor? Deve ser alguma missão secreta. Igual ao 007? É, só que eu vou ser o 0096. É isso aí. É isso aí. Você sabe o que quer dizer isso? Acho que sim. Mostra. Hum, vai pra Budapeste. Pois é, eu tô louco. Agência de Segurança Nacional. Meio nervoso. Ah, vai se sair bem. É, eu sei que eu vou. Essa é poderosa. Mas essa é a primeira vez que eu vou trabalhar com o agente especial Rachel Wright. Rachel! Ainda tá ligado nela, né? Eu não tô ligado nela. Eu acho ela interessante e admiro o trabalho dela. Todo mundo sabe que ela é atraente. Até um cego pode ver isso. Então, fala pra ela. Bom, eu vou falar. Só fico nervoso e acabo parecendo um idiota. Ou... Quer saber como ganhar a Rachel? Quero. Fale com o Carlos. Espera aí, espera aí. Eles tinham um caso? Duas semanas na vigilância. Ela mal conseguiu andar. Você chamou o Alex? Você está linda. Como um cego. Olá, Alex. Oi, Carlos. Como estava a culpa? Bom, adequada. Adequada uma opa. Ele vitou sozinho outra Bahia dos Pães. Não, não. Ah, você exagera. Ah, imagina. Às vezes você exagera, sim. Às vezes, às vezes sim. E você? Alex. Como se saiu lá na Tundra? Você sabe, né? Me saí muito bem. Até me deram uma nova missão. Então, é óbvio que estão satisfeitos comigo. E o piloto? O piloto... Bom, eu falei com ele. Peguei informações valiosas. Aí, está como é, né? Missão bem sucedida. Alex. Não deixou que o matassem, deixou? Não, não. Não, quer dizer... Mais ou menos. É. Ele está morto, sim. Está morto. O que a gente pode fazer? Deixa eu dizer uma coisa, Alex. Diga. É um agente excelente. Não deixe esse tipo de resultado te enganar. Tá? Ah, meu carro. Pega o meu equipamento mais tarde. Tchauzinho, Carlos. La vida louca. Arriba. Que hipócrita. Daria tudo para ficar duas semanas com ele na vigilância. Espera aí. Você falou sobre o Carlos e a Rachel. O que você ouviu dizer? Não, 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 não. Foi o que eu ouvi. Foi o que eu ouvi. Vi o modo como ela olhava. Ai, toda mulher reconhece esse olhar. Que olhar? Total satisfação. O cara tem uma missão na América do Sul e de repente vira Julio Iglesias. Ele é de Iowa. Sabia disso? É esse o meu equipamento? Calma aí. É o equipamento do Carlos. Esse é o seu. Cadê meu fone descendente de monofilamento? E eu não ganhei um desses pages explosivos. Eu não tô vendo o meu. Você ganhou um micro GPS. O quê? Micro? Sua câmera espinha. Essa é a câmera espinha de Carlos e essa aqui é a minha. Olha o tamanho dessa coisa. O tamanho conta, mas no mundo dos espiões é o contrário. Você quer que digam, olha como é pequeno, brilhante e é tão sexy. E não, olha só o que ele acabou de tirar da calça. Que coisa enorme. Que horror. As pessoas vão rir se eu mostrar isso aqui. Aquele é o módulo de fuga dele? É, é assim. Eu sei que todo mundo quer ser igual ao Carlos. Olha, eu não quero ser igual ao Carlos, mas parece que vocês compraram as minhas coisas numa loja de antiguidade. Não, parece sucata isso aqui. Alô. Cuidado com os plazidos, olhos e ouvidos. É, Brasileiro. Tudo bem, a gente termina mais tarde. Foi um ótimo começo. Kelly Robinson fazendo o seu destino tributal pela sua luta de número 57. Ela deveria estar no canal do tempo. É, ele é um perfeito idiota. Eu quero ficar bem bonitinho. Chief, agora de perfil. Chief. Não vai dar certo. Claro que vai. Alec. General Tucker, esse é o agente especial Alec Scott. General? Agente especial. Ah, eu adoro ouvir isso. Eu era apenas um agente comum algumas semanas quando fui promovido agente especial. Especial. Vamos repassar a operação. Chamamos de Sweet Blade. Eles projetaram para ser o primeiro avião eletro-cromático invisível. Operado por malfeitores. Perfeitores é um sistema de liberação nuclear não detectável. Novo dono, Arnold Gunders. Os homens da CIA monitoram as contas estrangeiras dele. Nos últimos cinco dias houve uma retirada significativa de fundos sem nenhum reembolso. Em outras palavras, o canalha comprou o avião, só que ainda não vendeu. Eu vou trazê-lo de volta, General. E só um instante. É língua. Não podemos mesmo usar o Carlos? Todos conhecem ele. Sem cirurgia plástica, ele não duraria cinco minutos nesse caso. É uma pena. O Carlos é incrível. Esse cara... Tem certeza mesmo, Mac? Ele fará o serviço. A Rachel não devia estar aqui? Ela já está em Budapeste. Você já trabalhou com ela, não trabalhou? Já, mas não numa situação de vigilância. Essa missão não é uma vigilância. Não custa nada deixar nossas opções em aberto. O campeonato europeu de peso médio será em Budapeste daqui a dois dias. Gunders é fanático por boxe. Ele vai dar uma festa na véspera. Tudo bem. Cenário típico de vigilância, não é? Não, Alex. Sem vigilância. Agora é invadir e rastrear. Toma aí. Olha a lista de convidados. Você deve estar brincando. Isso aqui é igual ao quem é quem de bandidos internacionais. Gunders está usando essa festa como cobertura para leiloar o avião. Sua missão é entrar no palácio dele e encontrar o avião e impedir que ele o venda. Com todos esses caras da pesada no mesmo lugar, a segurança vai ser grande. Exato. Do jeito que está, só temos uma chance de te colocarmos lá dentro. Vigilância? Não. Nós temos cobertura. vai trabalhar com um civil para entrar a salvo. Um civil? É 57 a 0, meu bem. Se preparando para ser 58. Sabe o que ele faz? Senhor, vê se me escuta. Não me interessa o que o general Patton disse. Nós precisamos fazer desse jeito. Eu acho que... Eu boto uma queda do mundo inteiro. E vocês me conhecem? Ah, pelo amor de Deus. Dá para desligar ou mudar de canal? Esse cara aí me dá a dor de cabeça. Devia tomar mais cuidado com o que sai dessa boca, o babalhão parafinado. Ele fala demais. Agora está repreendendo o pobre do repórter. Não é repórter. É você. Está cavando sua cova com a língua. Vai perder a cabeça desse jeito. Videoconferência. Alex Scott. Conheça a Kelly Roberts. Caramba. Kelly, você calteia uma espada. E aí, você calteia uma espada. Espera só, pode ser ele. Kelly Roberts. É? É isso aí. Obrigado. 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 O que foi que eu disse? É a missão secreta, tá? A missão secreta. Missão secreta. Ah, é, 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 é. O cara da missão. É. Eu não acho uma boa ideia contar pra eles quem eu sou. Eu acho melhor manter isso em segredo. Ah, coleca, relaxa, eu não sou idiota. Eu não contei quem você era. Eu disse que minha missão secreta era cuidar do sobrinho retardado do presidente. O que você disse? Eles acham que você é retardado, bro. Você é o quê? Ah, baba um pouco. Usa o capacete de plástico, fecha a jaqueta até o pescoço e vai ficar com aquela cara de retardado. Você consegue. É, espera aí, espera aí. Só um pouquinho. Só uma coisinha. Eu posso falar com você? Só um minuto? É, pode falar. É o seguinte, dá licença. Ele tá desconfortável. Tem muitos irmãos perto dele. Nós começamos com o pé errado. Você acha que é do Globetrotters, do Harlem, que eu sou do time que fica parado feito idiota, né? É, isso mesmo. Não vai funcionar assim. Nós vamos jogar no mesmo time. Eu vou ser o seu Middlerk Lemon. Você pode ser meu Curly Newell. Você me passa a bola. Lembra do Curly? Ele... É, ele dava os dribbles. É. E você é o Middlerk? É isso aí. Eu arranco o short dos Luiz. Eu jogo todos. É, eu tô sabendo. Carrega o balde de confete. Pois é, e eles pensam que é água. O elástico na bola, né? Isso, isso mesmo. É, tá gostando disso. Você quer saber, Middlerk, me dá um pedaço de frango, refrigerante, bala, pega essas malas e entra logo no avião. Middlerk. Eu ouviu o que ele disse? Ele disse essa missão, ele é o Middlerk, eu sou o Curly. Que papo furado, Curly, uma obra. Eu sou o Middlerk. Eu sou o Middlerk, porque eu sou o pai. Eu sou o Jay. Eu não sou o Kelly Robinson. Claro que não é Kelly Robinson. Kelly Robinson não liga pra ninguém. Ai, ele não liga nem pra mãe dele. Qual é? Eu tô tentando confirmar a reserva dele. É só isso, minha filha. Só precisa de um quarto. Eu tô tentando dizer isso. Não me obriga a pegar o telefone. Mas o que quer dizer ziga, ziga, hedder e voodoo, voodoo? Mas que lingo é essa? Quer dizer que você é mais estúpido que uma vaca gorda. Olha, eu falo húngaro. Querem ajuda? Olha só, o cara fala húngaro. Fala húngaro. Vocês querem uma suíte simples ou querem a suíte mais cara? Pode ser a mais cara. Eu não entendi. Vou lá. Olha o tchau. Tá tudo certo. Esse lance de coisa não deve ser maneiro, né? Para aí, eu tô com pressa. Eu vou levar as malas pro avião. Eu não quero levar a bronca de novo. É melhor andar rápido. E é melhor cuidar do seu emprego. Se não, o branquelo pega ele. O que ele vai pilotar? Ô, 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 não tava dando uma entrevista? Que entrevista? O cara tava dormindo. E agora ele tá pilotando? Ah, que que é? Kelly! Com licença, senhor. Nós temos muitas coisas pra conversar e... Não viu que eu acendi a luz de apertar os cintos? Não, eu não vi. Só tira essa bundinha do acento quando eu mandar. Gostei. Tô adorando. É divertido, né? Eu não sei se eu vou me esquecer dessa. Aí, quando você puxou o mancho, eu saí voando. Esse truque é muito bom, viu? Que bom que você matou seu desejo. Agora vamos ao que interessa. Precisamos de você na festa às oito. Sabe de uma coisa, espião? Vai ter que mudar um pouco esse horário. Kelly Robinson nunca chega numa festa às oito. Ele vai começar agora. É só uma pergunta. Vai ficar falando de você mesmo na terceira pessoa o tempo inteiro? Isso é meio irritante, né? Olha aqui, cara. Não vai ser irritante até às onze. Porque essa é a hora que eu vou chegar na festa. Tudo bem. Com licença, gente. Escuta, eu não posso mudar o horário. A festa deve terminar às onze. Escuta aqui, cara. Nenhuma festa com Kelly Robinson vai terminar às onze horas. Esse tipo de atitude pode destruir a missão. Sabe o que destrói a missão? Uma festa idiota que termina às onze horas. Corta essa, cara. Eu só vou depois das onze. Pode esquecer. Tá legal. Eu vou falar com o TJ ou o Jerry pra me ajudar. Vai falar com o TJ, ele te ajuda. Eu só espero que o transdutor óptico translúcido de poliliga encaixe na retina dele. O que que é? O que você tem aí? Ah, está bem aqui. É um dos nossos equipamentos pra missão. É muito legal. Olha, ele abre aqui e eu coloco no meu olho essa minicâmera e dou outra pro TJ, pra ele poder ver tudo que eu estiver vendo. Então nós vamos poder... Eu não quero as lágrimas do TJ numa coisa que vai nos meus olhos. Talvez eu deva tentar. Vou experimentar a poliliga. Um transdutor de poliliga. Essa parada de poliliga é pra mim, né? Então deixa eu colocar no meu olho. Tá legal? Tá, eu coloco isso aqui no meu olho, não é? É, coloca no olho. Isso é coisa de espião. É. Valeu, eu vou colocar. E eu tenho a câmera no meu olho. Tá legal. O que que acontece agora? Tá vendo alguma coisa? Uhum. E agora? É? Ei, ei, eu tô me vendo. Olha só, espera. Que maneiro. É, agora eu tô vendo a TV. Eu vejo o que você vê. É isso aí. Eu vejo você olhando pra mim e também me vejo. E aí? Karen Robson. Olha só isso. Coloca atrás da orelha. É um dispositivo de escuta. Legal. Coloca ele aqui. Pode me ouvir? É, eu te escuto na minha cabeça. Caramba, gostei disso. É o tipo de coisa que vamos fazer na missão. Às 11 horas. Não, 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 não. Às 11, não. Às 11 horas. Já falei. Kelly Robson falou e pronto. Assunto encerrado. Pode esquecer. Olha pra mim. Às 11. Eu disse às 11, xará. Agora soube da minha frente. Ai, que coisa irada, né? Então devolve. Eu não vou devolver nada. Vem pegar. É engraçado eu ficar gritando comigo mesmo. Pega, vem pegar, vem pegar. Eu sou o Kelly Robson. Todo mundo me conhece. Quebra a sua cara, hein? Então é assim que me veem quando batem alguém, né? É assim que me veem o assustador Kelly. É, o assustador. Vamos lá. Olha só. Kelly Robson. É, isso. Kelly Robson. Por que tá me olhando, hein? Vai fazer alguma coisa? Por que que tá me olhando? Tá legal, tá legal, Kelly. Tá legal, Kelly. Eu vi na minha cabeça. Tá olhando pra cabine, né? Maneiro. Qual é a nossa altitude? Uns 37 mil pés. Olha ali. Não é um Cessna lá no horizonte? Cadê? Ei, ei. O piloto automático desligado. O que eu fiz? Tá vendo isso, quer? O que você tá fazendo? Pilota o avião. Acorda o piloto. O avião vai cair. Ele dormiu. Você precisa pilotar o avião. Ah, é. Eu vi você enfiar o dado nas costas dele. Você pode pilotar. Você sabe pilotar. Eu não sei pilotar nada. Ele coloca o piloto no automático, eu seguro o mancho, sube e desce. Escuta aqui. Acorda ele. O contrato é o seguinte. Você topa aí das oito e eu acordo o piloto. Tá legal. Então deixa eu cair. Deixa o avião cair. Então vamos descer. É isso aí. Se prepare para uma grande descer. Eu tô pronto pra morrer. Eu sou Kelly Rockson. Eu tô pronto pra morrer. Morte. É isso que eu sinto por ela. Anda. Tá legal esse loucura. Acorda o piloto e acaba com o minuto. Tudo bem, mas acorda ele logo. Ele quer. Ele não apontou. Não se preocupe. Ele vai ficar bem. Você é piloto. Esse tempo todo você queria me confundir. Eu piloto um pouco. Tá legal. Eu já vi no que isso vai dar. Já disse que não vou à festa às oito. Eu já disse que às onze horas. E aqui está a porcaria do olho. Cuidado com isso. Cuidado do caramba. E se quebrou alguma coisa no meu avião. Se quebrou alguma coisa. Se quebrou alguma coisa. Oh. muda a peste, Hungria. Você tá ferrado, Dejosa. Eu não fiz nada. Foi o cara da missão. O que que tá acontecendo? Estamos no porão? Eu vou lá pra cima, Dejosa. E você tem exatamente cinco minutos pra me colocar na suíte mais cara desse hotel. Senão, Dejosa, você vai ter. Você vai ter. Ter o quê? Eu vou, eu vou te dizer, Dejota. Eu não sei o que vai ter porque eu não raciocino no porão. Mas seja lá o que for, vai ser ruim. Eu tô te avisando. Tá pisando na bola, bro. Tá pisando na bola. E quer saber? Vai voltar pra St. Louis e ficar peixe na loja do seu pai. Se você vacilar de novo, só mais uma vez, só mais uma vez, eu te peço, senhor, por favor, não permita isso. Por favor, só mais uma vez. Senhor, não permita isso. Não permita, porque senão... Tô ferrado. E aí? E o quarto? O quarto é ótimo. Eu disse às onze, eu quis dizer meia-noite. Talvez. Com licença, com licença. Kelly Robinson, o famoso boxeador? Em carne e osso, baby. Eu não acredito. Calma, Nubi. Eu sei que é excitante pra você. Você nem sabe. Eu conheço você do comercial do seu perfume. Ah, é? Kelly Robinson, TKO. É isso, Lido. Mas não é perfume, é colônia. Perfume é pra mulheres e boiolas. O meu é colônia. Ah, colônia. Eu sou uma burra. É, é. Então, o quê? Me conta. Você usa mesmo? Por que você não confere? Eu adoraria ir ao seu quarto e ganhar seu autógrafo. Eu também adoraria, mas infelizmente, meu quarto ainda não está pronto, não é? Vamos pro meu. É um momento. Muito perto. Ei, ei, ei. Tá aí. Pera aí. Não, não, não. Pera aí. Dá licença. Tá ligado. Ei, ei, ei. O que tá fazendo? Pera aí, pera aí. Não sai daí. Não sai daí, tá legal? Ei, ei. O que você tá fazendo? Eu não tô fazendo nada, mas se me deixar em paz, eu vou atravessar a rua e transar com aquela garota. Presta atenção numa coisa. Pra todos os efeitos, você agora é um espião. Você não pode sair por aí com uma mulher estranha. Tá pensando o quê? Eu sou o Kelly Robson, 57 a 0. E sair com mulheres estranhas é o que eu faço. Cuida da sua vida, que eu cuido da minha, tá legal? Fica frio e boa noite. Eu tô com inveja. Eu entendo que tem inveja, mas ela escolheu o Kelly. Depois eu conto pra você, tá legal? Eu conto tudo. Pergunta se ela tem uma irmã. Se ela tiver uma irmã, eu não vou te avisar, eu vou ficar com as duas. Por que você não vai passar pela cidade? Está uma noite linda. E qual é o seu nome? Você vai gritar? Eu gritaria seu nome se eu soubesse qual é. Sabe, eu passei por duas coisas muito interessantes. Mas o que foi aquilo? Uma garota que me dá aqui, hein, cheguei? Ei, ei, ei. Tá vendo que eu sou um mulherão aqui? Eu não sei o que você está fazendo. O que você está fazendo? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Há quanto tempo você trabalha pro governo americano? Eu trabalho pro americano Kelly Robinson. Um agente da ASN estava no seu jato. Eu não sei do que está falando. Quem era ele? Vocês andam lendo muito sobre espionagem. Que tal cortar o pênis dele? Cortar meu pênis? Que que tá vendo, hein? Por que vai direto a cortar o pênis dele? Que tal a cortar ele primeiro? Espera aí, vamos com calma, tá? Não vou cortar o pênis de ninguém. Para, escuta. Eu vou responder a todas as perguntas, mas eu quero que enceram o que... Quem é o agente? Eu não tenho certeza se ele é agente. Eu já disse... Quem é o agente? Como agente? Eu não sei se ele é agente ou não. Eu não sei, tá legal? Escuta, olha, ele tem um metro e oitenta e oito. Ele é louro, ele... O nome? Eu não sei o nome dele, mas ele é maluco e com certeza é um agente da ASN. Com certeza é mesmo. O nome? Eu não lembro o nome dele porque com tantas facas e armas eu o bloqueei. Ele tem um nome de branco, Alan, Mário, sei lá. Tirem a calça. Tirar minha calça? Por quê? Por quê? Não pode tirar minha calça? Qual é? Por favor, não pode eu pênis de Kelly Robinson. Vamos! Kelly! Kelly! Atira, menina! Atira! Eu matei ela? Ainda não. Chega! Para de atirar. O que está acontecendo? Desculpe, eu fui mal educada. Agente especial, Rachel Wright. Prazer em conhecê-la oficialmente. Você, espiã? Não conta pra ninguém. São da ASN? São todos agentes, Márcio Robson. É, estou percebendo. Ai, Alan, você anda malhando? É, um pouco. Por quê? Tá sarado, hein? Eu levanto peso de vez em quando. Eu quase fiz xixi nas calças. Eu espero que me perdoe, mas eu queria testá-lo antes que entrasse no jogo. Então, isso não passou de um teste? Incrível, né? Foi demais. Sério? Sério? Valeu. Aí, gente, dá licença, só um instante. Claro. Valeu, hein? Bom trabalho. Bom trabalho, bom trabalho. Valeu, hein? Olha, eu já vi centenas de agentes passarem por esse exercício, mas eu nunca vi fazerem tão bem assim. Nunca. Nunca. É mesmo? É? É Kelly Robson? Parece que seus instintos em todos os momentos foram perfeitos. Você deu informações, mas nada de importante. Tipo, ele é louro, tem um em 88. Quantos se encaixam nessa descrição? E isso não significou nada. Você nunca vai citar nomes. Sabe o que você é, meu amigo? Você é um cara porquê não. O oposto do cara porquê. Ah, e daí? O cara porquê diz, por que fazer isso? Por que vamos fazer aquilo? É assustado. Tem medo de tomar uma decisão. Tem medo de se meter em encrenca. O oposto dele é o porquê não, que diz, manda ver. É, não é um homem de ação. Sou eu, Kelly Robson, é um cara porquê não. Os porquê não, como águias, voam sozinhos. São poucos os admiráveis porquê não. Faz sentido. O presidente me chamou porque eu sou um porquê não. É isso aí, Kelly. Deixa eu ver qual é a dessa missão. Kelly, precisamos te dar as informações. Tá. Presta atenção que isso é segredo nacional. Está vendo esse homem? Ele é Arnold Gunders, grande traficante de armas. Acreditamos que ele esteja com esse avião, o Sweet Blade. É um protótipo sofisticado e roubado do nosso governo. O Sweet Blade é a próxima geração de tecnologia secreta. Invisível a radar, infravermelho e o olho humano. Precisamos recuperá-lo. Resumindo a história, não podemos encontrá-lo porque não podemos vê-lo. Olha ele aqui, com o dispositivo de invisibilidade ligado. Parece uma daquelas borboletas que tem forma de folha. Como o quê? Na televisão, eles mostram uma borboleta que passa o dia no galho em segurança, porque ela se parece com uma folha, mas não é. Ela finge que é, fica parecida com uma folha, borboleta-folha. É um bom nome. É isso aí, Sweet Blade devia se chamar, borboleta-folha. É, ótima ideia, não é? É, vou falar com o chefe. Borboleta-folha. Ô, 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 estamos atrasados, são quase oito horas, você me deve um cinto. Eu quero um igual a esse, tá legal? Tem um celular aí. A rigor, hein? Deixa comigo. Ô, Alex, desculpe pela ajoelhada, eu peguei pesado com você. Se machucou? Ah, deixa de besteira, Rachel. Eu estou ótimo, eu achei demais. E eu adorei aquela sua ajoelhada. Adorou? Eu achei interessante, eu achei bem real, achei muito convincente. Não se esqueça, o satélite, a estreia, a dor só dura 72 horas. Espero não precisar de mais tempo. Pode preparar, sabe o procedimento. O que tem aí na secol? Equipamento de espelho, regra número um, sempre tem uma saída segura. E aí, Rachel? Oi, o que foi? É estranho, está aparecendo vigilância. Não, não acho. O que é isso? Isto, meu amigo, é como eu vou resolver este caso de uma vez. Com a sua ajuda, é claro. É uma réplica da caneta que Gunders usa. E tem um rastreador dentro dela. Tecnologia. Se Alex colocar a caneta no Gunders, vamos seguir os movimentos dele. Tá legal, vamos fazer isso. Dirigiu muito bem, Rachel. Trocar marcha pode ser complicado, mas você faz parecer fácil. Obrigada. Por favor, não me diga o que você disse dirigiu bem. Deixa comigo, tá? Gosta mesmo dela, né? Gosta dela. Senhor Roy, seja bem forte. Eu sou um grande fã. E meu fã também? Vamos, corre, cara. Kelly Robinson, 57 anos. Tem boas? Tem boas? Não, não. Ele é pra mim, por favor. Kelly, Kelly, Kelly. Diz pra eles que eu estou com você. Eu estou com um boxeador. Eu nunca vi na minha vida. Deviam levar ele para os fundos e atirar na bunda. Olha aí. Calma, calma, calma. Não atire nele. Calma, ele está comigo. Desculpa. Desculpa, rapaz. Deu uma boa. Começou muito mal. Minha vingança, pelo amor, Rachel. Agora estamos aqui. Faça o seu trabalho que eu faço o meu, tá? É isso aí. É isso aí. Kelly Robinson, encarinhoso. Eu sou o cara mais rápido do mundo. Podem fazer melhor do que isso, hein? Preparados para o Oeste do Budapest? É isso aí. Muito bem. Muito bem. Como é que faz? Como é que faz? Tudo bem? Senhor, não licioneu na grande, é uma honra pra mim conhecê-lo. É, tá ligado. Mas escuta, é uma honra pra mim deixá-lo me conhecer. Que tal isso, hein? Muito obrigado. Valeu, mas eu te conheci, hein? Valeu mesmo. Ah, ele falou bonitinho, né? Ele falou engraçadinho. Deus, parabéns. Você acabou de conhecer Marwan Matarishi. Ele forma esquadrões da morte que são contratados para matar milhares de inocentes todo ano. Não olha, ele tá vendo. Ah, que elegante. Não fica olhando. Não, eu queria que roupeirada que ele tá usando. Guida, desapareça. Não, eu vou virar, mano. Vou desacordescer. Tá bom, tá legal. Dá essa caneta aqui. Deixa o quê. Fica longe de mim. Tá fora daqui. Tá fora daqui. Eu dou um jeito mesmo. Senhor Romes. Sim, 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 sim. Querem conhecê-lo? Ah, senhor Gandas, o prazer é todo meu. Obrigado. Sua luta aqui promete ser o evento mais emocionante que Budapest não vê há muito tempo. Obrigado. Já que é um cara legal, eu não vou bater muito no seu boxeador. O que acha disso, hein? Obrigado. Senhor Robinson, senhor... Muito obrigado, cara. Desculpa interrompê-lo, mas se puder, uma das moças ali da fonte gostaria de um autógrafo. Ah, não tem problema nenhum. Me empresta uma caneta aí. É. Eu não tenho. Eu já não te falei pra andar com uma caneta. Eu já não falei? Senhor, eu peço desculpas. Ah, meu assistente pessoal não pode andar sem uma caneta. Isso não vai acontecer sem paz. Carregue sempre uma caneta, você entendeu? Me desculpa. Senhor Gandas, tá vendo? Um homem preparado. Muito obrigado. Ele é ótimo. Segure o chapéu aí pra mim, por favor. Precisa estar preparado o tempo todo. Eu estou decepcionado com seus serviços. Eu queria que soubesse. Aqui está. Que palhaço. Não é nada fácil conseguir bons empregados hoje em dia, não é mesmo? Ah, desculpa, senhor. É a força do hábito. Toma sua caneta, senhor Gandas. Com licença. Seu soltar aqui. Ah, tudo, senhor. O que está esperando, senhor? Bom. Aproveite a festa. Certo. Prazer em conhecê-lo. É, igualmente. Tenha negócio da verdade. É, cuide deles. Cuide do negócio, senhor Gandas. O senhor faz sucesso. Eu estava com tudo sob controle até você aparecer. Você conseguiu. Tudo bem, ele está saindo. Agora invente uma distração. Uma distração? Como assim distração? Eu faço o quê? Faz uma cena. Uma cena. Vai ser fácil pra você. Faz uma cena. Fazendo uma cena? É, o homem mais temido do planeta. Sandra, cadê você? Sandra, cadê você? Vamos lá, pessoal. Sandra, cadê você? Ah, é, pessoal. Vamos estar no show aqui. Cadê o Sandra, que mil? Ei, por favor, garoto. Vamos dar um tempo. Tudo bem, vocês estavam ótimos. Mas, por favor, saiam do Rick. Vamos sair. É isso aí. Eu e Sandra. Cadê o Sandra? Sandra, cadê você? Você está em casa? Eu sei, eu te vi. Aí está você, né? O que você está fazendo? Tomando um coquetel de esteroides? Não toma esteroides. Ah, não toma? Então vai tomar um pouco antes de entrar no ringue comigo. Anda. Vamos fazer uma lutazinha pro pessoal. Sobe aqui. Você não é de correr da raia. Você não tem medo. Sandra, você não é disso. Sandra, que mil, pessoal. Eu quero que tenha coragem de ver no ringue com o Kelly Robson. Bom. Está pronto? Quero ver o avião primeiro. Eu sinto muito, mas só quem arrematá-lo terá esse privilégio. Ele realmente é invisível? Há quanto tempo está em Budapeste? Três dias. Três dias. Bom. Então deve ter passado por ele no mínimo seis vezes. Agora pode fazer seu lance no computador. Eu normalmente faço as previsões, mas vamos inverter a situação, vamos deixar o Cedric fazer uma. Cedric, em que round eu vou te nocautear? Melhor parar com brincadeiras. É? Eu vou te parar, tá bom? Ele acha que é fácil me parar? Olha só a cara dele, não é incrível? Ele faz cara de mal quando diz, eu vou te parar, eu gosto disso. Vamos mostrar pro pessoal, tá legal? Mão aberta. Quero ver o quanto rápido você é. Vamos lá. Mão aberta. Todo mundo quer ver. Vamos lá. Mão aberta, hein? Vamos lá. Eu quero ver se defender. Vamos lá. Atenção. Se defende, hein? Vou mandar, hein? Eu quero que você bata no meu queixo, hein? Eu quero que você bata no meu queixinho, tá legal? Eu vou bater no seu. Vai, bate em mim. Vai, vai. Eu vou ficar assim. Vai lá, vai lá, vai lá. Bate aí, bate aí. Eu disse que ia te bater, agora vem. Tenta me bater. Por que você tá batendo tão forte? Então e você? Você tá ficando maluco, cara? É só uma demonstração pro pessoal. Não precisa bater desse jeito. Qual é o seu louco, cara? Se eu te pegar na frente de todo mundo, agora você vai... Não, perca uma grande luta com o próximo. São pessoas de Deus. Não, não, não. Não, não. Não, não. Pronto. Excelente. Bom, tenha boa sorte. Obrigado. Gostaria de uma taça de champanhe. Temos uma fonte excelente. Claro. Bem, mas um sistema de liberação nuclear não detectável poderia transformar seu pequeno país em uma superconvência. O que você tá fazendo pendurado no teto desse jeito? O que você tá fazendo aqui? Você devia estar lá fora. Sai daqui. Eu já terminei a distração e vim te ajudar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não pode falar comigo desse jeito. O que foi? Você ativou o alarme. Ativou o alarme. Eu não ativei nada. Eu não tô ouvindo alarme nenhum. Qual é? Tá vendo isso? Que droga. É, que droga, agora vem cá. Ah, não sei mal, vamos pegar a gente. Por que você não me avisou do alarme? A conta é sua. Coloca. O que é isso? É uma máscara, coloca. Parece uma meia. É uma máscara de espião, uma máscara de agente especial. Legal, mas parece uma meia. Coloca. Cara, isso aqui é uma meia. O que você está fazendo? Eu estou tentando colocar isso aqui, fica parado. Espera aí. Fica parado. Para de me fazer cócegas. Eu vou explodir, eu vou explodir, eu vou explodir mesmo. O que está acontecendo aí? Eu estou nervoso, estou sentindo cócegas ao mesmo tempo. Sabe de uma coisa, eu nunca imaginei que isso seria tão difícil. Antes de dar seu lance, Sr. Abe, deixe-me lembrá-lo que é um sistema de liberação nuclear não detetável. Fica parado. Por que estamos rodando? Não respira. Não podemos rodar desse jeito. Para de se mexer, a gente vai cair. Eu estou rodando, eu estou rodando, eu vou... Olha só que equipamento barato você foi arranjar para essa missão. A âncora quebrou. A âncora primeiro, isso a gente já nasce sabendo, cara. Eu não sabia que você ia aparecer aqui. Que maneiro. Os lances serão verificados no ganhador notificado. Gostaria que aproveitassem nossa especialidade local. Senhor. Senhor. Vou lá. Por favor, eu preciso de alguns minutos a sós. Mas e o meu lance? Não se preocupe, terá sua chance. Divirta-se. Tranque a porta. Vamos para o telhado. Nossa, aquela mistura aí. Não me faça cair. Ai, passa logo. Tranque em sala. Eu sou meio paranormal. Eu tive um mau ressentimento sobre essa sala. Então por que você entrou? Eu já disse que sou só meio paranormal. Eles estão na cúpula. Estão descendo. Você está parecendo até um agente duplo. Trabalhando contra bem. Atire e pegue em eles. Acorda. Eu gostei muito mais do teste. Vamos soltar. Vamos soltar. O que? É maluco? Eu não vou soltar daqui. Tenho uma ideia melhor. Mas inventa uma. Porque eu não vou soltar. Eu tenho outro plano. Fica aqui. Fica aqui. Não se mexe. Não me deixa aqui. De aqui. Não foi tão ruim assim. O que eu disse? Está com as pernas dormentes? Anda, vamos nessa. Qual é a prância? Regra número um. Segundo dia. Na saída segura. Corre. Corre. Agora corre. Sabe aí, velho. Abra o futebol. Essa é a saída segura? Não. É o caminho para a saída segura. Passa logo. Não. Com licença. Cuidado. Cuidado. Ainda estamos a caminho. O caminho está saída? Não. É esse aqui. Esse aqui? O que? O que? O que? Ele está indo devagar. Aparece uma lenda. Ah, está de pânico. Como não? Está muito devagar. O que é isso? Estamos fora de perigo, amigo. E o cara descendo a escada? Soca ele se joga perto. Chuta ele. Nada disso. Ele tem uma arma. Mas eu vou bater num cara armado. Deixa de ser derrotista. Fica do meu lado. Ei, cuidado. Eu vou morrer. O Gary Watson vai morrer. Deixa de ser negativo. Olha lá fora. O cara armado continua vindo. Deixa de ser negativo. Eu pego ele. Me te escondo. Agora? Não. Agora? Agora? Agora! Tudo bem. Bom, arma e joga lá atrás. E a arma de fumaça? Eles tem armas e nós fumaça. Tem fumaça. E agora? Agora segura isso. Eu sabia que tinha um plano. Eu nunca dividei. Tá. Tudo bem. Legal. Mas como vamos descer daqui? Não se preocupa com isso. Eles estão ali. E agora? Vamos descer. Não! Vamos descer aquele granado ali. Estamos sendo rápido demais. O que aconteceu com aquele gramado? Passamos nele. Nós vamos descer quando eu disser, tá? O que é? Eu não vou soltar nesse balão. Dá fim de morrer aqui. Não podemos escapar das balas. Eu não sei quantas vidas ainda temos. Vamos soltar quando eu disser, tá? O que é? Eu não vou soltar nesse balão. Que quebrei! Sobe! Ai, minha perna! Eu quebrei mesmo. Perfeito, foi isso. Eu quebrei mesmo. Não, não quebrei não, tá tudo bem. Que quebrei mesmo. Não, não, não. Não, não, não. Eles estão vindo. Eles não existem. E agora? Eu queria que o balão tivesse funcionado. Esquece o balão, Jair. Estamos aqui. O que vamos fazer? Pera aí, deixa eu pensar. Eu tenho uma ideia. Sai daí, sai. Entra no carro, entra. Você tem uma ideia? Ah, isso eu quero ver. Ali eu quero comprar a Tox. Eu tive outro emprego antes do boxe. O que que você tá fazendo? A chave estão aqui, tá vendo? Você até desportava carros? É, mais ou menos isso. Vamos nessa. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Você me inspirou. Eu tive uma ideia. Um. 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 Um espião melhor do que eu. Que carro? É o espião que todo mundo adora. Ele tem bombas mais potentes. Bombas mais potentes? É, isso mesmo. Isso não é justo. Olha só. Deixa eu mostrar o que não ensinam na ASN. Por quê? Ah, Kelly, você foi demais naquela hora. Foi você, sim. Você que deu um jeitinho. Eu só tinha uma bombinha. Foi você que... Bombinha? Bombinha, sim. Opa, opa. Estão vivos. É isso aí, Kelly Roderick. Kelly Roderick. Que rua é essa? Não tem saída. Siga para os gredos. Para aqui. Para. 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 E dá as chaves. Para aqui. As chaves. O conversível é seu. Vamos trocar, tá? Você fica com o carro. Ficamos com a sua moto. Sobe aqui. Kelly Roderick não anda numa pobreza dessa. Que bem? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai. Vai, vai. É meu toque. Quer quebrouro. É aquele mesmo, só tirando o teu atalho! Pensa cá, senão não vamos iludir nascer! Desça comigo, desça comigo, vá! Oba, merda! Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Toca pelo tubo! Isso aqui é o esgoto! Estamos presos! Tem uma saída aí? Aqui só tem barras! Não podemos sair! Fica um pouco afastada! Toca! Você está bem? Eu ganhei 24 milhões no ano passado! Estou aqui agora num rio de fezes humanas! Você acha que eu estou bem? Você ganhou 24 milhões no ano passado? 24, 700! Não foram embora! São eles! Eles vão acabar indo embora! Isso aqui fede muito! É um respiro muito forte! Metano! Metano te deixa doidão! Eu vou ficar doidão! Só de ficar aqui, aqui nessa meleca! Sabe que lugar é esse? Esse é o pior lugar de toda a Hungria! Você está tonto! Está com cara de quem está ficando tonto! Estou me sentindo meizoso! Estou agitado! Está legal! Onde você cresceu? Meu irmão! Sem ofensas! Mas eu não sou um desses caras que... que bota tudo para fora em falar da intimidade com outro cara! Então pergunta isso para outro! Minha avó me criou! A minha avó! Mentira! É! Foi ela que investiu em mim! Sabe? Ela... Ela deu duro! Para me alimentarem! Ah! Parece uma mulher tão dócil! Dócil! É a coisa mais dócil que eu já vi! É! Um anjo! Minha avó foi a primeira pessoa a me dar um soco na cara! Nada forte! Só um jab! Então eu soube que ela era séria! É! Espaço não tem mais tempo para os filhos, né? É! Isso é amor, Samia! Eu preciso amar muito o seu filho para socar! A cara dele! Não! Karen Robson! Só um garoto assustado! Só isso! Garoto assustado! Não se reprima! Eu pareço forte, mas no fundo, muitas vezes eu choro! Cadê? Você está pronto para uma bomba? Conta! Você e eu somos basicamente a mesma pessoa! Tirando, tirando o boxe, tirando o dinheiro. Tirando o dinheiro! Tirando o meu dinheiro? Tá me entendendo? É claro, é claro, eu sou você. Não, eu sou você. É, foi o que eu quis dizer, nós somos gêmeos. Ah, eu tenho uma queda pela Rachel há anos. Ela é demais, tem poder. É sexy. Você não viu como ela me atacou? Como se eu não fosse nada. É uma mulher poderosa. Quer saber de uma coisa? Se sentir isso por uma mulher, precisa fazer alguma coisa? Tomar uma atitude? Eu não posso. Você não viu como eu fico quando eu falo? É sério, cara. Você precisa. Eu acho que precisa mudar tudo isso. Seja honesto comigo, estamos no esgoto. Eu não mentiria pra você. Por que eu faria isso? Eu não tenho o savo a fé, o charme malicioso. Eu já te vi, eu sei que eu não tenho isso. Eu discordo de você, eu discordo. Não, eu não vou conseguir fazer. Presta atenção, escuta. Você tem o savo a fé. Você só precisa soltá-lo. Soltá-lo. Solte o seu savo a fé. Eu não sei, não. Se a gente esquecer que aqui é um esgoto, passa a ser um lugar lindo. O que houve? Eu pensei que vocês estavam mortos. Os homens de Gander perseguiram a gente. Reconheceram vocês? Eu acho que não. E a caneta está funcionando? Está. Ele não saiu do palácio. Nós o seguimos até 1 e meio quando foi ao banheiro. Depois foi dormido e ainda não levou... Então avise a gente assim que essa caneta se mexeu. O avião ainda não foi visto, mas a venda vai acontecer hoje. Bob, coloque um helicóptero no ar. Eu quero que escaneie cada telhado, estacionamento, parque da cidade, ultravioleta, infravermelho, tudo que vocês pegaram. Tá bom, vamos, espera. Pegue, aumenta. Aumenta mais. Rachel, você está péssima. Quer dizer, cansada. Você deve estar exausta. Essa noite foi... Dirigi a noite toda procurando vocês. Aí, vai lá atrás e dorme um pouco, a gente ajuda o pessoal. Vocês podem fazer isso sem mim? Você trabalhou muito, lhe dá conta do recado. Vai dormir um pouquinho. Eu vou dormir um pouco, mas me acordem se acontecer alguma coisa. Valeu. Que bom que está bem. É legal, obrigado. Ah, é. Eu sei o que está pensando, a resposta é sim. Ah, sim, 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 anda. Logo, vai lá dentro, cara. Vai lá. Não, eu não vou lá. Você vai lá dentro e vai ficar todos... Não, ela não é uma das suas garotas. Ela é uma mulher muito especial. Essa mulher é mulher, cara. Não, não, não. Ela é especial. Tem que colocá-la no pedestal. Não temos um pedestal, só temos uma cama lá atrás. Eu faço isso amanhã. Não, não, não. Pode fazer isso hoje, agora. Na cama, lá atrás. Não sei, não. Mas eu sei. Tá bem. Vamos ver, cara. Tá vendo? Está de bom humor agora. Vai ficar com o chá, moça. Vou te mostrar como você faz. Eu vou soltar o seu sabor. Oi, sou eu, Alex. Alex? Eu adoro como você diz meu nome. O jeito que o L estala na sua língua quando você diz Alex. O jeito que o L estala na sua língua quando diz Alex. Alex, Alex. Alex, diz mais uma vez pra mim. Deixa eu ouvir você dizer. O que está fazendo? O que eu estou fazendo? Eu só estou... Vou te ajudar. Vou fazer amor com você por tanto tempo que vai me implorar pra parar e continuar ao mesmo tempo. Diga isso. Eu vou dizer o que eu estou fazendo. Na verdade, eu... Querida, eu só estou verificando se você está bem. Agora que eu já vi que você está... Você está bem acomodada, não é? E eu vou voltar porque está tudo bem lá. Não se preocupe. Nós estamos bem, tá? Volta a dormir. Esqueça que eu entrei aqui. Eu só... Não foi o que eu disse. Ei. Ei. Volta pra lá. Não. Volta. O seu papo não deu certo. Eu fiz o que pude. Fizemos o melhor. Não tem que se envergonhar. O papo de Kelly Robinson funciona. Volta pra lá, cara. Vai se dar bem. Me dá... Oi. Eu só estava... Eu só estava... Desculpa eu ficar entrando e saindo desse jeito. Eu só quero... Só um minuto. Eu preciso me recompor um minuto. Eu queria te dizer uma coisa. Se... Se você não se importa, eu só... Eu só tenho... É quase uma história que eu preciso te contar. Boa, desculpa. Muito bem. Essa é minha arma secreta. Esse lance sempre dá certo. Desculpa. Olhe nos olhos dela. Nos olhos dela. Repete aí. Baby, I woke up this morning. A sea was storming inside of me. Say that. Baby, eu acordei de manhã e o mar estava... Estava revirando dentro de mim. Inside of me. Dentro de mim. And baby, I think I'm capsizing. The waves are rising and rising. E baby... Eu acho que eu estou perturbado. Eu acho que eu estou perturbado. E as ondas estão aumentando. Aumentando. And rising. Aumentando. And when I get that feeling, I mean, sexual healing. E quando isso acontece, o sexo me aquece. Me aquece. Eu preciso, eu preciso de sexo. Eu sei que parece loucura. Eu só... Eu devo estar delirando. Mas é que, é que, é que ele me faz sentir tão bem. And it's good for us. E é, e é bom pra nós. Sexual healing, baby. O sexo me aquece. Entende? Eu não sei o que mais eu posso dizer. Eu sempre tive atração por você. Eu te disse. Sério? Tem, é. Tá quente aqui. Não tá quente? Ai, caramba. Nossa senhora. Poxa. Caramba. É disso que eu tava falando. Agora você vai lá e morde ela no bumbum bem forte. Não. Sim. Não, 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 não. Não. Não, não, não. Espera aí, espera aí. Não, não. Pra você é sim, é sim. Morde. Eu não... Morde. Não. Não. Não, 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 não. Tira, tira, tira. Deixa do jeito que estava. Eu só... Morde, morde, morde. Elas adoram isso. Eu... Não, arranca pedaço. Mas morde bem pra deixar uma marca do bumbum. Elas adoram mostrar isso pras amigas. Olha a marca que tu fez. Eu sei o que você quer. Tudo bem. Confie em mim. Você tá legal? Eu acho que quebrou minha coluna. Mas foi gostoso. Ei. Ei. Ei, qual é, bro? Pelo menos deixa eu ver o início, não é? Olha, a caneta se mexeu. Vamos embora. Ela se mexeu. Vamos, vamos, vamos. A caneta se mexeu. Vamos embora. Tem certeza? Tem. Parece que ele está indo direto pras termas. Espera aí. Por que ele está indo pra lá? Desde que ele não vá comprar a caneta, tanto faz. Vigilância. 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 Você precisa de um vestido. Vigilância. Eu cuido dos fundos, tá? Espera aí, Rachel. Rachel. É, cuidado. Não está sentindo. Ai, meu Deus. Por favor, vamos logo, cara. Já percebeu que eu vou salvar o mundo? Na história do boxe, em um dia, vou fazer uma parada. Uma parada enfeitada. Vai ter confete, se repetir. Vai ser te arrasar. O dia te quer. A parada, o dia te quer. Não tem barra, senhor. Isso aqui é um roubo. Tem cheiro de sopa de bumbum pra tudo que é lado. Acabei de perder o sinal. O quê? O que foi? Talvez as paredes sejam muito grossas. Não sei. Tem alguma coisa errada, vem. Não, só temos que ir embora. Temos que voltar pra lá agora e pegar o avião. Você está animado hoje. Eu gosto de ser entusiasta. Continue assim. Mas, às vezes, um espião se move pra frente ou pra trás. Agora estamos indo pra trás. Esquece, eu não vou fazer isso. Me escuta, cara. Eu te disse que sou meio paranormal. Eu estou com um bom pressentimento, bro. Sete e dez pressentimentos estão certos. É um pressentual bem grande. Precisa confiar nos números, cara. Como tudo aqui, toda essa área, sinto a vibração. Nesse momento, eu sei que o avião está aqui. Eu sei. Confira em mim. Ei, o que sabe sobre a borboleta, foi? Não é minha, tá? O quê? Vou te acertar sem encontrar. Kelly? 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 Eu não senti isso. Não está sentindo? Você está maluco, cara. Eu sinto alguma coisa. Eu vejo o homem se batendo com galhos. Eu estou sentindo. Com certeza rola alguma coisa. Rola alguma coisa. Qual é o seu nome, cara? Eu quero saber, eu tenho certeza. Tá legal. Tá falando esse bichitititi porque sabe de alguma coisa. Tá rolando um lance. Eu sinto. Tem uma coisa que aprendemos. Não dá pra confiar nos seus instintos. Vai ser do meu instinto. Confira no meu instinto. Já te disse isso mil vezes. O avião pode estar ali ou pode estar dentro d'água. Por que a gente não entra e dá uma olhada? Ah, você está escutando. Puxa! Espera aí. Você disse que o avião estava aqui. Eu disse, viu minha ação. Eu disse que sentiu uma descoçada. Não acredito em mim. O que é que você está atirando? Tô atirando nos canos. Jogue isso pra cima, eu quero provocar para eles. Jogue quando eu falar, agora, vai. Não, eu consegui, eu consegui. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Vai explodir! Temos que avisar a gente. É o caso! Leza! Leza, não! É o pampadilha! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não. Não, não. 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 Não, 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 não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não, 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 não.